E aí cambada de Zé Polvin, é a Fluxo produtora passando hein Pode usar de referência só não vale copiar Vale a pena lembrar, né? Entre esses é mais, ó E o Kiro, se envolve se quiser É o gelador mais vivo, é o devido Favela monitorada, só bandida, só que o multe E o William deu papo que hoje é rolo doido Carga de lanterna, verde, réu, salo e o jaio É que o patrão falou que tá tudo liberado Nós manda a bala pra cima e com o bundão tu vai embora Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Troca firme, mete tudo, vai até o sol raiar Eu tô querendo transar, vem me botar assim pra nada Vem me botar, vem me botar, vem me botar sem parar Tô querendo, mete tudo, vai até o sol raiar Vem me botar, vem me botar, vem me botar sem parar Me bota, me soca, pode empurrar com força Me soca, me soca, me soca, me so, me soca Pode, 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 pode Vem me botar, vem me botar, vem me botar sem parar Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Mas que nem que um apelão do capara G, 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 gelado no beat Safada, tô quente Favela monitorada, só bandida sobe o morro Tio William deu papo que hoje é rolo doido Carga de lanterna verde, réu, salo e os raios É que o patrão falou que tá tudo liberado Nós manda a bola pra cima e com o bundão tu vai embora Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, carinho, ai, caralho, ai, caralho Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Troca, troca firme, mete tudo, vai até o sol raiar Eu tô querendo dançar, vem me botar sem parar Vem me botar, vem me botar, vem me botar sem parar Troca firme, mete tudo, vai até o sol raiar Vem me botar, vem me botar, vem me botar sem parar Me bota, me soca, pode empurrar com força Me soca, me soca, me soca, me soca, me soca, pode, pode, pode Soca, vai, 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 vai Vem me botar, vem me botar, vem me botar sem parar Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Mas que nem que um apelão do capara Gelado no beat Safada Tô dentro